Fala tropa! Só quem tá descalço vai chegar deixando o like! É rosa! A minha mãe deixe! Como subir em cima do drone do Free Fire? O seu squad completo em cima do drone! O bagulho é louco e o processo... É o quê? É lento! Deixa aqui nos comentários em que nível vocês estão no Free Fire! Tenho curiosidade de saber! Será que a galera já passou do nível 70? Eu tô quase lá! Quem tá ansioso pra calça angelical voltar pro Free Fire? Deixa o like no vídeo! O like é muito importante! E se é novo se inscreve! Rola vídeo todo dia aqui no canal! E se tu não dá, lhe dá licença! Usei o novo item que foi liberado no jogo só pros influenciadores! E amassei! Não perde os detalhes do vídeo! Tá muito da hora legal! Muito alegre! Nossa, é o drone! Vou subir em cima do drone! Caraca! Nossa, dá pra subir! Dá pra subir? Dá, dá, dá! Nossa, eu também vou, Agel! Subi! Eu também vou, Agel! Subiu! O Agel tá em cima do drone! Uhul! Tomara que... Caraca! Os dois subiram! Os dois subiram! Ah, eu também não! Pritão, pritão! Ah, subi, subi! Uhul! Que... Ah, Bivete! Olha isso, véi! Uhul! Olha só o novo gelo, rapaziada! Nossa, esse gelo é bonito demais, mano! Demais! Tu ir contra fora? Bora apostar agora de dano, valendo mais cinquentão? Ah, não! Olha que é sem, mano! Olha que é sem! Não, não! Nisso não, tá empatado! Não pode empatar! Eu perco, porque é que é um tiro na cabeça! Deitei um! Ó! Eita, porra! Esse cara só dá soco na nuca! Esse daqui cagando já de medo! Olha o cara cagando! Ai, trouxe, velho! Não! Já vale, já vale! Cavalinho, quer dançar? Não, é bicho, vai dançar? Vem, vem, vem! Não, tá dando um oleu, o cara! É ele que tá aí na frente! Tem um aí na casa verde, tem um aí na casa verde! Já tá de arma! Vai esperar um nóis em um bocão, velho! Tô dizendo que o cara é malicioso, velho! Nossa, o cara também é o Jiraya na correrância, mano! Ah, não! Dei um soco de quinhentos, não contou! Falou, Angel! Ah, dei quinhentos e cinquenta na cabeça dele, Fivete! Quero encostar, quero encostar, amiga! Atrás do... 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 Vou fechar a janela aqui, talzinho! Você é louca, porra, chueira! Quem quiser avançar... Tá indo erguer! Vou avançar, não quero! DT! O que for erguer, tá meia daço! Eu deitei e finalizei, acho que só ficou um, né? A mina! Nossa senhora! Ai, minha cabeça! Crepa que o pai tá chato! Tão tretando em Busai? Tão! Alguém não... Alguém não... Alguém não põe o Angel? Ê? Que lancinha, se tacar o lancinha, tira muito dano, hein, Fivete? É? Agora a posição pra atacar, diga! Costa, mano! Como é que o cara toma a costa numa posição dessa, velho? Eu deitei um! Sobe, sobe, sobe! Tá erguendo! Tem que subir, tem que subir na bagaceira! Vem, 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 erguer, vem, erguer! Girou lá pras costas! Girou lá pras costas! Nossa, puxou o Clash, mentira! Mitou, hein? Mano, eu sou do tempo que o Angel não é! Eu garanto que ele nunca fez isso! Ou... É, eu acho... Não, não, não! Abriu o site do Cartoon Network, desligava a internet discada e ficava jogando meninas super poderosas! Não, não! Aí é muita atividade, é uma calculadora humana! Aí a internet era discada, mano! Nossa! O barulho da internet era assim, ó... Tu já ouviu o barulho da internet discada ou não? Não, não! Nossa, mano! A internet era discada! A internet, se tu ligasse a internet, o telefone ficava ocupado! Uns 20 anos atrás! Faz tempo! Faz tempo, cara! Eu nem sonhava em ter internet! Em ter internet com uns 17 anos! Uns 20 anos atrás! Nessa época que eu comia bolinha de barro ainda! Eu brincava com o bote de área da Crohn ali! Eu tinha um aninho nessa época! Quad aqui! Os quad aqui descendo! Tá muito bom! Calma, calma! Deixa eu ver se o Luan tá trilhão exudo mesmo, como ele falou! Ó, Angel! Eu dei uma no coquinho, tu se arrepiou! Hahahaha! Não, você tem que falar, ô Angel, chama a luta, rapaz. Aí, aí veio. Tem um cara em Bima. Esse cara diz Gavita. Aí sim, pireto. Não, vai dar pra subir aí, né? Quase. Ativa o planador, ativa o planador, tá não cando vida. Tô ativando. Deixei um minhado. Deixei outro. Gente, eles viram aqui já. Cuidado com o costa. Lili. Oi. Incomoda eles, Lili. Tá bom. Acaba de 91, bem-meado. Deitei, deitei. Tem um bem-meado, mas ele deve ter inado o kit. Nossa, os caras estão amassando aqui, viu? Ô, Luan, esse G lá vai ser de recarga, né? Tô tomando da onde? Da direita, direita, no N. Da minha direita. Vem, Lili, vem, no Jovem Dexons. Olha, Luan. Sabe o que eu vou fazer? Voar, voar. Subir, subir. Ah, vou morrer. Olha os passarinhos. Vai morrer como uma passarinha, Lili. Igual um Big V, Luan, Lili. Morrer como uma... Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu me pervou. Eu tô sem gelo, Lili. Tá no drop, ela. Deixa que eu ergo, deixa que eu ergo. Ah, tá, não. Ah, não, não apertei pra atirar, mano. Errei o botão. Sim, sim. Amassei. Mas não é deitou, né, Luan? Amassei, né, mano? Amassei trilhões. Nós estamos bravos demais, mano. Corre, Lili, corre, Lili, que vai morrer. Ai, que fofinho. Me legais. Tô sem gelo. Eu tenho três gelo, aqui, ó. Também tô sem. Um pra cada. Aqui é safe. Ó, o jovem 10 tá numa posição tanto quanto boa aqui na ponta. Tem cara na casa L. Os caras... Deitaram lá, não sei se não vocês. Foi o cara, ele morreu no ar. Ele foi rajado por você e por outro, aquele gelo. Passarinho! Ó, o cara aqui. Ó, o paninho. Uhuuu! Uhuuu! Ó, o passarinho? Caiu igual um saco de bosta. Um saco de bosta? Ergueiro, ergueiro o cara, mano. Ergueiro o passarinho. Eu acho que aquele cara caiu igual um saco. Cara, chega na... Mas, na direita de vocês... Não posso. Ó, o Lili jogando com o carro. O Lili insano. O que ele é esse? Eu não conhecia. Deitei. Boa, pivete. Lili tá aqui na rotação. Ó, o Anjel. E aí, Lili? Ah, não viu, pô? Dei dois capão, velho. Deitei o cara. Ah, o Anjel é um traíra, mano. Não vi esse, hein, pivete. Mas me mate, vários. Ai, pai, para. Não, essa massa, moço. Amizade. Não, amizade. Amizade? Vamos fazer amizade. Vamos fazer amizade. 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 Esse novo gelo é muita apelação, velho. Olha isso. Brevidade de neve. Esse gelo é o que? É de recarga, mano? De Ziguarinha. Esse gelo é. COSESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES.ESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES Tchau.